Uma comunidade de Nianida, Ahihan, segunda-feira, Calan, onde resulta se sanar na Consegue Salva. O acontecimento não acontece com a eletricidade do circuito, onde resulta clara da costa, em limão parte de Carug, eletricidade de Soque. Terça-feira, semana-feira, em aldeia Tahu-Bens, o que está aqui no posto administrativo ao município Manufahi, vítima Francisco da Costa Hactuir, vítima Cira Horasne, onde tropa e sinolam, também se sanar na Ahihan, Hoto. No vítima Horasne, provisorio, é a família vizinho. Sefe Departamento Planamento Gestão e Equipamento Proteção Civil, da Zela da Costa Savera, até tem, serviço de direção gestão risco-desastre, há uma verificação, mas uma vítima Nian, não se submete para a direção nacional, não é pela resposta material de construção, mas vítima Cira. Entretanto, foi em ala verificação, equipa-serviços gestão risco-desastre, município Manufahi, continuo a queda, seba IASUKU Fatukahi, posto administrativo Fatobarliu, onde fotidados, baúma Kainida, nebe Ahihan, IASU Munda Feira Kalang, onde resulta sesan umalaran la salva. Husi Manufahi, Reni Silva, RTT Eli.